E olha aí pessoal, o nosso bolo está finalizado. Esse bolo é de brigadeiro, estamos aí utilizando para essa receita o achocolatado alpino, testando aí para vocês, espero muito que vocês curtam essa receita. O nosso modelo aí de chantilly de chocolate é azul, esperando por vocês. E agora segue com a nossa receita. Ah, e convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, aí já são mais de mil vídeos aguardando por vocês. E olha aí pessoal, e hoje a gente segue com a receitinha aí, vamos experimentar esse achocolatado aqui alpino. Hum, deve ser muito delicioso, mas vamos provar ele aqui fazendo um brigadeiro. E aqui na nossa panela eu já tenho duas latas ou duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas, tem uma caixinha de creme de leite, uma colher lá de sopa de margarina e eu coloquei cinco colheres desse achocolatado alpino. Então, bora lá mexer nossa receita aqui. Mexer muito bem antes da gente iniciar aqui no nosso fogo. E o brigadeiro, muito importante a gente trabalhar com produtos de qualidade, né? Primeiro lugar também. Uma panela de fundo grosso ajuda a não queimar no fundo o nosso brigadeiro e mexer sempre. Esse será para recheio, que eu vou utilizar aqui. Feito isso, fogo médio para baixo e a gente inicia. Mostro para vocês, volto mostrando aí o ponto. E olha aí, pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês. E olha o nosso brigadeiro já chegando aqui no ponto, ó. Um ponto de recheio delicioso, olha. Ele está começando já a cair em pedaços. Sinal que o nosso brigadeiro já engrossou o suficiente. Eu vou mexer mais um pouquinho. Você não pode levar até desprender totalmente, porque daí já é o ponto. O nosso morrinho já está ficando bom, está ficando bem firme. Demora-se para espalhar com o total do nosso recheio aqui, né? Então, se ele espalha facilmente. E aqui já está no ponto para o nosso recheio. Já dá para transferir com a unha plantária, para que possa esfriar a flor com o pé. E assim a gente vai rechear o nosso bolo. Brigadeiro Alpine, mais uma sugestão para vocês. É um achocolatado muito gostoso. Aí que a Nestlé colocou no mercado. E bora lá experimentar ele. O morrinho pronto. Nosso brigadeiro está pronto. A gente já pode desligar o panel. E aqui eu vou transferir para cá. E um plástico. O recheio bem em contato com o nosso recheio. Esfriando, a gente já segue no mundo. E pessoal, nosso brigadeiro pronto aqui. Já está frio. E olha aqui. O nosso brigadeiro. Estou tentando não fazer muito barulho, porque eu estou com essa colher aqui. Não estou mexendo com a espátula, né? Onde encosta faz muito barulho. Estou tentando não pegar o fundo aqui para não fazer barulho. E olha o nosso brigadeiro. Divido aqui ao meio. E vamos rechear nosso bolo. A forma é de 15 por 10. E olha o nosso bolo aqui. Aquela massa super fofinha de 3 ovos. E a gente segue na montagem. Vai no fundo aqui. A caldinha aqui, pessoal, eu fiz com leite e o chocolate. A chocolatada alpino aqui. Mas você pode fazer a caldinha de sua preferência também. Metade do recheio. Deixa eu ver se eu não faço muito barulho. Vou separar assim, pessoal. De colherada, que eu acho que fica melhor aqui. E aqui a gente vai seguindo a montagem aí do nosso brigadeiro. Deixa eu segurando com a colher assim. Deixa tudo o brigadeiro aí, né? Senão a gente vai levando tudo o brigadeiro junto. Ajeitando. Pronto aqui. E aqui eu já vou espalhar. Chegando próximo lá ao saquinho. Pronto. Camada de bolo. Sempre puxando o saquinho, pessoal. Porque o saquinho vai entrando no nosso recheio, viu? A gente vai acertando o recheio, vai acabando entrando e não fica bacana. Vamos umedecer aqui novamente e a gente coloca agora o restante aqui do nosso brigadeiro. Lembrando que a gente tá trabalhando com achocolatado. Normalmente, o brigadeiro fica mais doce do que o chocolate 50%. Quando a gente faz um brigadeiro gourmet, que a gente utiliza só o chocolate também, né? Então, assim, com achocolatado sempre fica um pouquinho mais doce aí o nosso brigadeiro. Eu vou ajeitar aqui todo ele aqui, ó. Vai girando a assadeirinha. E vai ajeitando aqui o brigadeiro. E olha aí, pessoal. E aqui já está pronto. Aqui o nosso bolo. Agora precisa que tirar daqui do saquinho aqui, ó. Tá vendo? Porque a gente precisa puxar muito bem. Ele vai entrando aqui no bolo. Vou puxar devagar aqui, ó. Ele entra e ele dificulta depois na hora da gente tirar aqui, ó. Agora eu vou passar uma espátula aqui. A gente continua com o bico. Um A, que é um bico pernê grandão. Vou passar aqui em todo o bolinho aqui. Porque o nosso bolo tem três ovos. Nossa assadeira aí de 15 por 10 de altura. Pode ser com o bico M. Pode ser só com o rasguinho na ponta do chantilly aqui do saquinho. Também dá super certo. Pra que possa aí espalhar o nosso chantilly. Eu vou terminando. Ah, é chantilly de chocolate Amélia. Que eu estou utilizando aqui pra essa decoração. Precisa de 12 horas de geladeira, pessoal. 15 minutos de freezer. Tá? Pra ele ficar bem geladinho. Fica esse leito pra gente trabalhar aqui. E agora a gente começa alisando a parte de cima. Com a espátula da arte em bom, aliso aqui a lateral. Se precisar, a gente passa mais um pouquinho de chantilly. Mas foi o suficiente. Agora já tiro o excesso aqui. E com essa outra espátula aqui da arte em bolo. Que vem fazer uma outra marcação aqui. E olha aí. Agora tirando o excesso novamente da parte de cima. Nosso bolo vai ter caldinha. E aí eu limpo também com papel toalha a parte de baixo. Mais molinha. Vamos ver se ela vai ficar bem molinha. Pra ela escorrer até mais lá embaixo. Pessoal, a caldinha normalmente é 200. Olha, mesmo eu deixando mais molinha. Estão vendo? Estão vendo? Ela pegou um ar. 200 por 150, 170. É a quantia aí que eu coloco. Hoje eu tentei colocar um pouquinho mais. Às vezes ela pega um pouquinho de ar. Aí depende da textura do seu chocolate. Do seu creme de leite. Às vezes pode ser mais ou até menos. Ai, olha que graça que fica a caldinha, né? Às vezes pega um pouquinho de ar. A bisnaguinha também, viu? Ela dá uma engasladinha aqui. Ai, olha nosso bolo. E agora vamos aos detalhes. Detalhes aqui com bico 22 aqui da Wilton. E a cor é azul. Então, vou fazer conchas aqui e conchas aqui. Não serão conchas grandes, não. Vocês vão perceber. Essas conchas serão meia viradinhas. Sempre faço da mesma chantilly. Às vezes eu falei, ah, vamos fazer diferente. Aí no bolo. Conchas em azul para dar aquele destaque total aí no nosso bolo. Deixa eu pegar por aqui, por onde eu comecei. E aqui também vou fazer a mesma coisa. Azul da iceberg. Esse aqui é a chantilly narcal que eu utilizei. Nosso bolo simples. Mas super gostoso. E vamos terminando. O nosso bolo terá granulado aqui. Olha a caldinha mostrando para vocês como fica bacana no bolo. Seu bolo pode ser simples, o quanto for. Mas, ah, eu falo, a gente tendo capricho, ele fica lindo de qualquer jeito, não é, pessoal? E aqui vamos com as cerejas. Vou colocar só assim para mim ter um lugarzinho onde eu vou colocar elas, ó. Ah, e sim, a cereja do bolo. É aquele bolo simples, feito com carinho. Faz toda a diferença aí, né? Ah, e sim, aí, a cereja do bolo. E o nosso bolo está fino? Ai, Jesus, não. Esses bolos de chocolate. E eu sou fã de bolo de ameixa, vocês sabem, né? Mas tenho os fãs dos bolos de chocolate. Hum, e esse aqui ficou muito chocolate. E o bolo de brigadeiro, vocês sabem. Para cortar eles já são um pouquinho mais difíceis. Mas olha a nossa fatia linda para vocês aí. A gente tem que puxar a fatia até na pontinha para ficar bonita, né? E agora eu mostro para vocês de pertinho o resultado. O resultado aqui do nosso bolo, mostrando para vocês a nossa fatia e o nosso bolo aqui por dentro também. Pessoal, muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E te espero no próximo vídeo, hein, pessoal? E te espero no próximo vídeo.